Olá, amigo, professor da Escola Sabatina, estamos aqui para recapitularmos com sucesso a nossa lição da Escola Sabatina. Lembrando que para termos sucesso na recapitulação, nós devemos seguir os seguintes passos. O primeiro passo é a informação. Esse é aquele momento onde nós despertamos o interesse do aluno da Escola Sabatina. O segundo passo, como você pode ver aqui na tela, é o reconhecimento. O reconhecimento é aquele momento onde os conceitos e as ideias são estabelecidas na mente do aluno da Escola Sabatina. O terceiro passo, como você pode ver aqui, é a expressão. A expressão é onde ele trabalha na prática os conceitos que ele aprendeu. O quarto passo é a reflexão e o quinto passo é a decisão. Lembrando que esses dois últimos passos é aquele momento onde o aluno trabalha as decisões que ele vai tomar na sua vida pessoal e como ele vai aplicar estes conceitos na sua vida durante a semana seguinte. A lição desta semana tem como título o Ministério de Cada Cristão. Como podemos desenvolver estes passos na orientação desta lição? Primeiramente, como você pode observar, você pode fazer uma pergunta para despertar o interesse do estudante da Escola Sabatina. Você pode perguntar, qual a relação que existe entre a minha salvação e o serviço para Deus? Veja que esta é uma pergunta mais de ordem pessoal, que visa criar o interesse no estudante pelo tema estudado. Você pode fazer uma segunda pergunta, por que Deus oferece um ministério para cada cristão? Esta é uma pergunta mais introspectiva, que tem a ver com a questão individual de cada um. Ou então, você pode ainda fazer uma ilustração do corpo humano. Lembrando que o corpo é formado por vários membros, cada um tem a sua função a desempenhar, independentemente do seu reconhecimento. A seguir, nós vamos para o segundo passo, que é o reconhecimento. Neste momento, serão estabelecidas ideias, conceitos claros na mente do aluno, aonde ele irá fixar e aprender estas ideias. Como podemos fazer isto com a lição número 2? Observe aqui nesta tela. Você pode colocar as seguintes ideias. Cada cristão recebe de Deus um ministério e uma missão. O ministério, ele tem a ver com aquilo que eu desenvolvo internamente dentro da igreja. A missão tem a ver com o papel que eu desenvolvo lá fora da igreja, com serviço aos meus semelhantes. Ou então, faça também a seguinte colocação. Cada cristão tem um papel a desempenhar na obra de alcançar pessoas e também no evangelismo. Todos nós somos comissionados por Deus para desenvolver esta tarefa. Alcançar aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Ou então, você pode colocar uma outra ideia ainda. Devemos atuar juntos no trabalho, unidos com Deus. Lembrando que o trabalho, ele deve ser feito não pela nossa força individual, mas pelo poder de Deus agindo através de cada um de nós. A seguir, então, nós vamos para o terceiro passo, que é a expressão. Nesse momento, então, o aluno começa a sentir na sua vida pessoal a necessidade de viver estas práticas cristãs. E isto, ele sentirá através de exercícios práticos. Veja como nós podemos desenvolver isto na lição que estamos estudando. Sugira aos alunos de sua classe que entreguem uma literatura a alguém na semana em que a lição está sendo estudada. Veja, isto tem que ser na semana anterior. Porque daí, no momento de recapitular a lição, ele já experimentou na prática esta experiência. Ou então, você pode ainda pedir aos seus alunos que eles falem como que foram os últimos dias da vida deles com Deus. Falando da experiência espiritual que eles viveram durante a semana. Ou então, uma terceira ideia que você pode apresentar no quarto passo, que é a reflexão. Você pode convidar cada membro da Igreja de Deus e da sua classe para que eles reflitam sobre os dois convites que Deus faz a eles. O primeiro convite que Deus nos faz é para nós sermos salvos. E o outro convite é para que nós também venhamos a atuar salvando outras pessoas. Uma outra ideia que você desenvolverá com os seus alunos para estabelecer um conceito bem definido é a seguinte. Devemos atuar juntos no trabalho, unidos com Deus. Lembre-se que o trabalho que fazemos não é por nossa força individual, mas é pelo poder de Deus. E desta forma, ele se torna eficiente. No seguinte conceito, você poderá trabalhar a seguinte ideia. O testemunho das bênçãos glorifica a Deus e incentiva a Igreja. Muitas vezes nós ficamos receosos com relação a testemunharmos das atividades missionárias que realizamos. Mas quando fazemos isto, a Igreja fica motivada e Deus também é glorificado. No passo seguinte é a expressão. A expressão é aquele momento aonde o aluno começa a experimentar os conceitos e as ideias que ele aprendeu. Como podemos fazer isto com a lição número 2? Primeiro, sugira aos alunos de sua classe que entreguem uma literatura a alguém na semana em que a lição está sendo estudada. Isto é muito importante, porque durante a recapitulação da lição, ele já poderá falar da experiência que ele viveu desenvolvendo esta atividade missionária. Ou então, você pode pedir que eles falem como foram os seus últimos dias com Deus. Como foi a sua experiência espiritual com Deus? Como ele se sentiu? Ou então, vamos agora para o quarto passo, aonde há a reflexão. Neste momento, ele já definiu os conceitos, ele já estabeleceu as ideias, ele começou a experimentar e agora, então, ele começa as suas decisões. Você pode, inicialmente, colocar a seguinte ideia, cada membro da Igreja de Deus recebe dois convites, um para ser salvo e o outro para servir. Nós temos duas funções a desempenhar de acordo com o chamado de Deus. Inicialmente, nós mesmos sermos salvos, nos salvar e, num segundo momento, ajudarmos a alcançar outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Ou então, você pode considerar a seguinte ideia, considere textos da Bíblia que descrevem os papéis individuais e também os papéis coletivos na missão evangelística da Igreja. Você tem alguns textos que são mencionados, inclusive, na lição da Escola Sabatina. O caso da 2ª Carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 15 a 20. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 13. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35 a 41. Primeira Carta aos Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 8. Você tem também o livro de Atos, capítulo 14, versículo 17. E logo em seguida, então, você vai para o quinto passo, que é a decisão. Neste momento, então, nós vamos levar o estudante da Escola Sabatina a colocar na prática da vida dele os conceitos e as ideias que ele aprendeu e experimentou durante a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Vejamos como podemos fazer isto. Você pode fazer o seguinte apelo para que cada um dos alunos seja um ministro de Cristo. Que ele não espere que esta tarefa seja desenvolvida tão somente pelo pastor. Ou então, você pode apelar para que todos eles trabalhem unidos em prol da Igreja. Porque quando há união no trabalho, nós temos maiores resultados. Não só resultados em termos de alcance de pessoas, mas também resultados de crescimento espiritual em nossa vida. Veja este texto que está mencionado no livro Obreiros Evangelicos, na página 352. A obra de Deus nunca poderá ser terminada, a não ser que os homens e as mulheres que constituem a Igreja concorram ao trabalho e unam seus esforços ao dos pastores e oficiais da Igreja. Lembre-se, para nós concluirmos a obra que Deus nos confiou, nós precisamos nos unir todos em serviço e todos unidos na força e no poder de Deus. Se assim o fizermos, brevemente Jesus virá para nos buscar aqui nesta terra. Querido professor, siga estes passos e com certeza a sua lição será um verdadeiro sucesso. Legenda Adriana Zanotto